Oi minha gente, mais um vídeo de compras no mercado, que na verdade não vai ser exatamente no mercado Vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei, mas esse vídeo vai ser um pouco diferente Até peço desculpa pra vocês, porque várias vezes eu fiquei falando Ah, isso é do mais baratinho, ah, isso eu escolhi porque tava mais em conta Então pode ser que pra algumas pessoas fique um pouco chato, porque como eu fui gravando assim e falando Eu não percebi que ficou muito repetitivo, que eu acho que vocês já entenderam Que esse mês a gente deu uma segurada maior nos gastos no mercado Então vocês vão ver que tem bastante coisa que eu preferi escolher mais em conta De qualquer maneira, acho que vai ser legal assistir pra vocês verem as coisas diferentes Tem coisa que eu nunca comprei de determinada marca E é sempre legal que vocês deixam feedbacks a respeito dos produtos aqui nos comentários Então é uma forma da gente trocar figurinhas e falar do que a gente gosta ou não E outra observação, a gente tem comprado carne no açougue, que eu costumava comprar há algum tempo A gente tem preferido comprar mais no açougue e tem deixado pra pegar no mercado as coisas congeladas Tipo frango congelado, vocês vão ver aí nas compras que tem bastante coisa congelada E eu não fui ao açougue porque ainda tinha carne aqui que a gente tinha comprado lá Só comprei bastante frango aí pra repor, vocês vão ver de vários tipos Enfim, assistam o vídeo E também fui à feira, vocês vão ver aí o que eu comprei na feira Então vamos lá, chega de falar com o que eu falei, 350 horas na introdução Ó, aqui tem um pacote de 1kg de tulipa, que é esse meio da asa, sabe? Do frango Aí aqui tem um de 1kg de frango a passarinho Essa linguiça aqui, ó, eu nunca comprei dela, mas eu vi que ela é só de frango Aí eu trouxe o pacote dela, tem 700g Aqui, filé de peito mesmo, 1kg também E sobrecoxa, que também vem 1kg Nos últimos tempos eu tenho comprado brócolis assim, ó, num pacotão Ele já vem no jeito de usar e compensa bastante Então eu comprei 2 pacotes de 1kg Aí eu também trouxe ervilha dessa aqui, ó, verdinha, congelada Que é bem adocicada, uma delícia Esse pacote com 1kg e 200 tava compensando bastante Mesma coisa dessa couve-flor, ó Quando a gente vai comprar ela é bem carinha Mas esse pacote com 1kg e 200 tava com preço muito bom E aí eu trouxe 2 pacotes Temos uma bandejinha de queijo prato E essa aqui de peito de frango Vários potes de iogurte da Batavo Gente, eu não faço iogurte em casa Porque as duas vezes que eu tentei fazer Deu um trabalhão e não deu certo Então eu compro, acho mais prático O Billy come bastante, eu também Então esse da Batavo ele é bem consistente Nossa, chegou a encher a boca d'água Eu amo iogurte E esse com mel é bem gostoso É melhor integral, né? Mas as vezes ele fica muito azedinho Quando não tem banana E a fruta é muito azeda Então esse com mel ajuda a desejar em azedar E aqui um fardinho de leite fermentado Requeijão Aí esse vidrão de danone aqui, ó Tamanho família, de morango E um pacotinho desse aqui Esse pacote com essa massa brotinha Semi-assada, ó Pra hora que a gente for assistir um filminho Se quiser comer alguma coisinha diferente Eu recebi várias vezes de vocês A dica de guardar os frios assim, ó Enroladinhos Porque principalmente a mussarela, ela gruda Ou o peito de peru, de frango Eles grudam um no outro Quando eles estão muito gelados E aí, gente A hora que você vai comer Você só passa raiva Isso aqui é muito simples e genial Porque aí você enrolando Você consegue pegar a fatia certinho Sem sofrência Então, muito obrigada pela dica Aderi E fica a dica aí Pra quem não conhece Essa dica De gênio Bom, essa parte das coisas de geladeira Que vocês viram aí Eu gravei ontem Que foi o dia que eu cheguei do mercado Hoje é o dia seguinte Anoiteceu E essas coisas estão aqui ainda Tem coisa que já tá aberta Porque eu tô ali fazendo janta, gente Eu não guardei essas compras ainda Porque eu queria mostrar pra vocês em vídeo Explicar tudo certinho Com calma E eu não tive tempo Então, essas coisas estão aqui, ó Mas agora eu vou organizar tudo Vou explicar pra vocês certinho Pra poder guardar bonitinho Então, vamos lá Aqui, ó Um pacote de pão Comprei da Wikibold Na verdade, vocês vão ver Que as coisas que estão nessa compra São coisas que geralmente Tá mais em conta no mercado Pelo menos por aqui Porque esse mês a gente precisou Dar uma seguradinha na emoção Então, eu trouxe o pão da Wikibold Ele tava mais em conta Ele tem 500 gramas Aí eu dei uma olhadinha na validade, ó Ele vai até o dia 19 de abril É um pão bem gostoso Eu geralmente compro pão de milho Sai um pouco mais caro Então, dessa vez eu trouxe esse pão Tradicional aqui da Wikibold mesmo Porque a gente deu uma enjoada do integral Então, eu tô sempre trocando Foi bom porque eu acabei pegando esse Que saiu mais em conta Aí aqui, molho de tomate Trouxe esse da Predileta Se eu não me engano Tava R$1,00 cada um Eu gosto de comprar o da Pomarola E aí eu vi esse da Predileta Tava com preço bom Já vi bastante gente usando em vídeos E é uma coisa que eu uso bastante Principalmente visto o preço do tomate, né Então a gente compra molhinho desse aqui Esse azeite tava com preço muito bom Tava menos de R$9,00 Ele é extra virgem, ó Cadê? Deixa eu mostrar Aqui, ó Azeite de oliva extra virgem A feirinha do Tenda Que é o mercado que a gente faz as compras, assim Das coisas em maior quantidade Não é a minha preferida Então eu peguei coisas lá Que tavam com preço legal Tipo limão Tava R$1,49 o quilo Então eu peguei um punhado aqui, ó Deu mais de R$1,300 E deu R$2,01 Aí o alho também Tava com preço legal Sempre tá lá no Tenda Já peguei até mais barato que isso Muitas vezes Tava R$12,80 o quilo Aí eu peguei vários dentinhos Que eu gosto de comprar os dentes soltinhos, assim Que a gente paga por quilo, né Então por isso que eu gosto de Preparar os dentinhos Que eu mais gosto Igual a gente escolhe as bananas O limão Mesma coisa pro alho Um pouquinho mais de 200 gramas, ó Deu R$2,94 Banana na Nica Tava R$1,90 o quilo No Mercadinho, perto da casa da minha mãe, gente Tava R$1,00 Depois que ela me contou E banana é uma coisa que aqui em casa Assim, né Não dura nada Porque a gente come bastante O saquinho já tá até aberto Tem várias coisas Como eu falei pra vocês Que eu já abri Porque o Billy pegou uma Pra levar pro trabalho E aí tava caindo Eu coloquei algumas aqui também Eu trouxe um pacotinho De arroz integral Eu trouxe esse prato fino Tá aberto Porque eu já usei um pouquinho ali Pra fazer agora na janta Porque o arroz integral Já tinha acabado Então eu trouxe esse aqui, ó Do prato fino Ele tem uma quantidade de fibras Muito boa Comparado com a das outras marcas Que eu tava olhando lá no mercado Então por isso que eu trouxe ele Ele nem era o mais em conta Mas eu acabei escolhendo Por causa disso Aí tem um pacote de mini pra pipoca Peguei esse caldo Que tava em conta também Um pacote de açúcar refinado Um quilo, ó Esse da Select Que era o que tava mais baratinho Esse pacotão de 5 quilos De arroz Rosalito Tava com preço muito bom Tava menos de R$9 E é um arroz de muita qualidade Eu gosto bastante dele aqui em casa A Rosalito também tem uma linha premium Que é sensacional Incrível Eu adoro O feijão deles era o que tava mais em conta também O carioca Que é o que a gente mais usa aqui em casa Então eu trouxe um pacotinho Arroz e feijão não tem como, né? Aí a farinha de trigo também tá aberta Porque eu tava fazendo um bolinho de banana ali E toda a minha farinha praticamente tinha acabado Só tem um pouquinho num potinho ali E aí eu comprei essa aqui, ó Da Santa Clara Que eu geralmente compro a Dona Benta E aí essa aqui tava bem mais em conta Peguei ela Aí temos uma cartela Com 30 ovos desse aqui do branco E só tinha uma E ovo é uma coisa que a gente come bastante aqui em casa O Billy agora, que danou fazer academia marombar Ele tá comendo bastante ovo Tipo assim, ele chega do trabalho Em vez de comer qualquer outra coisa Ele cozinha 2, 3 ovos E come Então vai que nem água E usa pra receita Faz um café da manhã Crepioca Enfim, acaba rapidinho Então eu trouxe essa cartela aqui Eu ia trazer outra do branco Só que era a única que tinha lá com 30 Aí eu trouxe outra cartela desse aqui, ó Que é o ovo mais escuro Que eu não sei exatamente qual a diferença Sinceramente falando pra vocês Ele não é caipira Nem nada orgânico Nada do tipo E eu trouxe dessa vez por isso Ele já tá fora da cartela Que eu coloquei aqui nessa cestinha Que eu comprei pra fazer uma fotinha Aqui, por exemplo, já tem bem menos de 30 Aqueles dois que estavam faltando lá da outra cartela Eu usei no bolo E daqui eu usei de manhã No café da manhã hoje Então é o que eu falei pra vocês Ovo vai bastante aqui em casa Por isso que eu já comprei logo duas cartelas Eu vi esse kit de potes lá no mercado E em loja de 1,99 Tipo giga Deve até que saia mais em conta Mas eu gostei tanto deles Porque vem seis potes Eles são BPA free E como eu tenho comprado mais potinhos de vidro Os de plástico que eu comprei Nos últimos tempos Foi pra colocar feijão Então eles sempre estão ocupados E aí, vez ou outra Eu tava sentindo falta de ter um potinho assim De plástico Porque como eu uso bastante os de vidro Eles estão sempre ocupados Aí eu comprei esse kit lá Saiu 17 e pouquinho Achei eles uma gracinha E eu gostei dos tamanhos Porque tem desde um potão maior Até um bem petitico Então eu trouxe pra casa A seção Bolachas Besteirinhas Tá bem recheada Mas gente, isso aqui é pro mês todo Minha sobrinha tá sempre aqui em casa O Billy leva pro trabalho Eu sempre como no café da tarde Então relaxem Tá tudo sem controle Aí vamos lá Eu trouxe a folhata Que vocês sabem que eu não fico sem Mês passado eu comprei O pacote com três Aquele pacote de bolacha de aguçal Da Vitarela Que vocês indicaram bastante Pra eu experimentar Eu gostei, gente Não achei ruim não É bem gostosa Só que eu ainda prefiro a folhata Então eu trouxe um pacote dela E um dessa aqui Que é tipo aguçal mesmo Essa aqui é mais amanteigada Ela é mais Ai, ela é muito gostosa, gente Ela é meio folhadinha A hora que você morde Ela faz um crack Que as outras bolachas pra mim não fazem Então por isso que eu gosto dela E essa aqui Mais água e sal tradicional Que é muito gostosa Eu acho que a Adria Arrasa nessas bolachas Sério São as que eu mais gosto Aí trouxe esses três pacotes De Pit Stop E esses dois especificamente Pro Billy levar pro trabalho E esse aqui pra experimentar Fiquei curiosa, ó Sabor pão na chapa Então Foi de curiosa mesmo E eu acabei escolhendo Pit Stop Porque o clube social Tava um pouquinho mais caro E Pit Stop Tava saindo mais em conta Então trouxe esses três pacotinhos Aí também um pacote Dessa torrada da Visconti Ela tava em conta também Aproveitei Não sei se é boa Não me lembro de ter Comido dela assim Então não sei se ela é tão gostosa Crocante Se vem muito quebradinha, né? Porque os mercados judia Das torradas, tudo Então torcendo pra que seja gostosa A da Balduco Que eu achei que era adocicadinha O mês passado Vocês lembram? Ela não era Não era aquele sabor Que eu lembrava Eu acho que eu confundi Com alguma outra marca Ou então mudou alguma coisa Tomara que seja essa E eu não tava lembrando Aí comprei seis Kit Kat Porque tava R$1,85 R$1,00 R$1,00 e alguma coisinha Menos de R$2,00 Dois a gente já comeu ontem mesmo Então tem quatro aqui Eu vou guardar na geladeira Pra comer bem geladinho Quer dizer No congelador, gente Comer chocolate Tirar do congelador É a coisa mais gostosa que tem Ainda mais no calor de Rio Preto Nem tá tão calor E eles tão molengos aqui dentro Vou colocar lá no congelador Aí aqui Bolachas recheadas Essas duas aqui da Adria Comprei mais pra experimentar Tava bem baratinha R$1,00 Eu acho cada uma Então eu trouxe esse sabor aqui E esse Pra comer uma besteirinha A hora que estiver assistindo No Netflix Sábado à tarde Quando minha sobrinha estiver aqui também E aí um pacote de Negresco Que é a minha bolacha favorita da vida Eu amo demais Demais, demais Pra mim pisa muito em hora Eu prefiro mil vezes Essa tortinha aqui da Adria Vocês viram, né? A Adria só deveria me notar, gente Só me nota, Adria Porque o tanto que eu já falei de vocês Neste canal Não está inscrito Aqui, ó Esse cookie de latte Que eu também vi lá Tava baratinho Não sei se é bom Comprei pra beliscar Tomando um cafezinho E aí Essas bolachinhas de leite Que eu sempre gosto Quando eu recebo uma visita Enfim Eu geralmente compro a Marilã Mês passado eu não lembro Se eu comprei Ou se eu não trouxe Trouxe só de água e sal E aí eu vi essa aqui Biscoito Juve Estava bem baratinha Acho que saiu um real Cada pacote Porque vem três, né? Mas eu estou deixando Os preços aí na tela Pra vocês conferirem Ela parece bem crocante Ó Dá pra ver que não está Toda quebradinha E aí eu comprei Essa que tem sabor leite Aí tinha outros também Tinha coco Tradicional Espero que seja gostosa Porque ela era bem baratinha Então se for gostosa A gente gosta mais ainda Tapioca Vocês veem que eu sempre trago Bastante Três, quatro pacotinhos Eu trouxe um só Porque é uma coisa Que encarece a compra, né? Ela é mais de cinco reais Pelo menos aqui na minha região É um precinho mais salgado Essa aqui da Yoke Tem outras marcas Que saem até um pouco mais caro Mas a gente gosta dessa Então eu trouxe um pacotinho Maionese Eu trouxe pra não ficar sem Porque é uma coisa Que é melhor a gente comprar Uma qualidade melhor Quando vai colocar Em sanduíche natural Ou fazer uma maionese É melhor Aí eu trouxe essa aqui da Arisco Pra ver se é boa Na verdade Porque eu gosto muito Da Da Amber É minha maionese preferida Ela é muito boa, gente Nossa Sério, é sensacional Só que lá no Tenda Geralmente só tem a de um quilo E tipo onze e pouco Eu até acho um preço bom Mas, né? Vamos economizar esse mês Então eu trouxe essa daqui Pra não ficar sem mesmo Tava bem baratinha Uma latinha de milho também Que eu sempre gosto de ter Pra fazer um bolinho Um creme de milho Uma torta Aí aqui várias latas de sardinha Trouxe essa aqui Palmeira Essas daqui são com óleo Essas daqui são com molho de tomate Eu trouxe essa marca Gente, por quê? É, lógico, né? Porque tava mais em conta Como vocês sabem A missão dessa compra Foi economizar Pelo jeito Vocês devem estar me achando Mó pão dura É, saudades, né? Dos primeiros vídeos de mercado Então por isso que vocês estão vendo Eu sempre falar Que é o mais baratinho e tal Só que eu tava olhando As outras marcas de sardinha Com molho de tomate Os ingredientes E essa aqui Era a que menos tinha ingrediente Além dos que já tem nela Tipo assim Aqui, ó Sardinha, água Molho de tomate e sal As outras tem um monte De outros ingredientes Então por isso que eu peguei dela Aí eu comprei Três Essa aqui com molho de tomate E essas quatro aqui Eu não consigo comer sardinha, gente Não posso nem com cheiro Mas o Billy ama É uma coisa super prática de ter, né? Porque é só abrir a latinha Colocar um molhinho de tomate ali Fazer um macarrão O Billy come com salada mesmo Então é sempre bom Ter em casa ali no dia de correria Aí duas caixinhas de creme de leite E duas de leite condensado Leite condensado veio Essa da Italac E creme de leite dessa CGL Que vocês sabem que eu amo Ele e o da Piracanjuba E dessa vez ele tava mais em conta Então eu trouxe duas caixinhas Papel higiênico Eu trouxe pra gente passar o mês Porque a gente tava comprando Aqueles pacotes que vem com 14, 15, 16 rolos E aí esse mês trouxe com 4 Que dá pra gente Tranquilo Acho que passa de mês, inclusive Porque o Billy trabalha fora, né? Então usa bastante papel de serviço Aí comprei esse aqui Dama de folha dupla Com 4 rolos E os rolos tem 30 metros Aí, gente Saco de lixo Eu sempre comprava o da Embalixo Vocês podem olhar aí nos vlogs Lá no tendo eu pegava o da Embalixo Que tem um preço legal E vinha com bastante sacos Só que aconteceu A última vez Ele não é um saco muito resistente Eu compro porque Como a gente mora no terceiro andar Desce até lá embaixo com o lixo Eu não gosto que o lixo vai pingando Essas coisas Então por isso que eu compro um saco maior Porque eu coloco as sacolinhas lá dentro Dou uma boa volta E aí fica fácil pro Billy carregar Porque essa função é dele Só que o mês passado Além desse agravante dele ser Mais fininho Isso não atrapalhava até então Ele veio todo cortado errado Tipo assim Do começo ao fim Veio cortado assim Tipo aqui na metade E a hora que você ia abrir o saquinho Ele rasgava inteiro E aí eu tentei usar uns Tipo uns 10 assim Vi que estavam todos assim Até Vou ver se eu entro em contato com a marca Pra dar um toque pra eles Então esse mês eu trouxe o da Select Já até que tá aberto aqui Que nem o papel higiênico Já tá com um rolo lá E ele é bem mais resistente Sai um pouco mais caro Só que não é tanto não Aí o saco tem 50 litros E vem 30 Detergente Meu neném amarelinho Minuano vocês sabem Trouxe 4 Ainda tem um do mês passado Então trouxe só 4 Álcool que eu não fico sem aqui em casa também Água sanitária Outra coisa que nunca falta aqui em casa Essa aqui da Suprema Tem estado bem mais em conta nos últimos tempos Antigamente a da IP Essa aí é a mais barata Sabonete dessa vez Trouxe esses daqui Um de cada Cheirinho e tipo E um Protex pra lavar os meus pincéis de maquiagem Eu sigo uma maquiadora Que tava mostrando como ela lava os pincéis dela E eu achei o máximo Porque ela lava com sabonete Esse aqui Protex Então eu trouxe pra usar nos meus pincéis Nunca lavei com sabonete assim de barra Sempre com sabonete líquido Então vamos ver Vou usar ele bem em conta né Então eu peguei um desse aqui O Protex Que era o que ela tava usando E o original ó Quem acompanhava os vlogs de mercado mais antigo Ou se vocês forem lá assistir Vocês vão ver que sabão em pó Eu sempre comprava o que tava mais baratinho Assim Tipo Assim Tixã Que são os que tem um preço melhor aqui na minha região Mas depois que eu conheci o brilhante Gente Esse verdinho aqui Especificamente Que deixa um cheiro na roupa Que é assim Se você esquecer de colocar maciante Ou se você tiver sem Nem precisa Ele é muito maravilhoso Eu já falei pra vocês Várias vezes Então assim Eu não abro mão Não sei que não tenha como mesmo Mas esse aqui É meu neném Vocês sabem também Então trouxe 4kg Que é o que a gente costuma usar no mês Uso bastante Porque o Billy joga bola Vai pra academia A roupa fica muito suada Eu uso pra lavar também Tapete Guarda-napo Enfim Então é bastante aqui em casa Então o total lá no tenda ficou R$367,28 Teve um descontinho ali E caiu pra R$366,90 Acho que foi uma super economia Praticamente R$100,00 a menos Do que eu gastei no mês passado Tá que Geralmente a gente compra coisas diferentes Vai acrescentando Tirando itens Precisa de uma coisa no mês No outro mês não precisa Então no geral Acho que foi uma boa compra Veio bastante coisa pra casa Por um preço bacana Do que a gente tá acostumado Hoje é o dia seguinte Eu fui na feira Pra comprar frutas Verduras Porque como eu disse pra vocês Lá no tenda Eu não costumo gostar muito Dos itens da feirinha Os preços Então hoje eu resolvi ir à feira de rua mesmo Um sacolão com pocã mexerica Que a gente costuma chamar assim R$5,00 Esse tanto aqui Aí também tem Abóbora cabochã E acho que essa aqui Saiu uns R$4,00 Ela é bem grandona E metadinha só Um repolho roxo pequenininho Acho que ele saiu uns R$2,80 R$3,00 Na feira não dá pra lembrar exatamente os preços Porque você pega ali E dá o dinheiro pro feirante Não tem papel Então eu tô falando pra vocês O que eu lembro mais ou menos de cabeça Aí o tomatinho cereja O pepino A cenoura O chuchu E a abobrinha Eu comprei numa barraca Que vende as coisas de bacia Então era assim R$2,00 cada bacia Ou então R$3,00 por 5 Aí eu acabei trazendo Essas coisas de lá Tomatinho cereja Pepino Cenoura Chuchu E a abobrinha Um abacate Tava R$1,50 Só que eu andei a feira toda E todos estavam assim Bem verdes ainda Eu recebi a dica de vocês De embrulhar num jornal Colocar lá no fundinho do forno Que o escurinho ajuda ele a madurar mais rápido Procede Nunca fiz isso E vamos ver Vou tentar E uma mãozinha em papaya Aqui quatro maçãs Fuji Que é a que a gente mais gosta Que não é aquela maçã que parece isopor Essas quatro amejas Que estão bem madurinhas E deu menos de R$2,00 Essas quatro aqui E kiwi que é uma coisa que não é tão barata Acho que os quatro saíram em torno de R$7,00 Seis e alguma coisinha Aí cebola Eu peguei na barraquinha de cebola Tanto dessa aqui comum E um pouquinho da cebola roxa Aí duas mangas E um melão E aí trouxe metade de uma melancia Pedi pra eles cortarem ela pra mim Aí cortaram Então temos melancia também Aí ó Na parte de verdura Eu trouxe essa bandejinha de couve já picada Tava R$2,00 Aqui um repolho verde Que saiu uns três e pouquinho Alface americana Essa aqui é aquela que tem a folha mais aberta Tinha a que é mais repolhuda Só que ela não tava muito bonita Aí eu peguei essa aqui Agrião E aqui nessa sacola tem coentro E cheiro verde E o rapaz da banca colocou mais um pouquinho de cebolinha lá embaixo Cheiro verde aqui na minha cidade A gente costuma falar a duplinha Salsinha e cebolinha E aqui coentro que tá muito cheiroso Bom gente, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo Que a gente possa trocar figurinhas aqui nos comentários Um beijo pra vocês E até a próxima Tchau